Salve, salve, Massa Atleticana! Bom dia! Começa agora mais um programa Voz da Massa no seu canal Thiago de Araújo. É isso aí, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, sou o Thiago de Araújo e hoje é comigo, hein? Thiago de Araújo! Thiago de Araújo, nessa manhã de quinta-feira, bom dia, bom dia! Vamos falar do galo que é sempre bom, mas antes, para tudo, para tudo, deixa eu pedir a gentileza a todo mundo que não se inscreveu, gente. Já chega, começa amanhã apoiando o nosso trabalho, vai ser muito importante, se inscreva no canal. Aí nós temos dois meses aí de canal e está um espetáculo aí esses números, mas podem melhorar. Se você puder nos apoiar, vai ser muito legal. Então, se inscreva e também deixe o seu like, que é muito importante para o nosso trabalho. Vamos ver os assuntos que a gente vai tratar nessa manhã de quinta-feira, novo reforço do galo. Será que está chegando alguém especial? Ou nós temos aí alguém que já estava no galo e que tem talentos aí mirabolantes, né? Vamos ver. E o público, em qual estádio? Gente, a polêmica, né? Qual estádio vai ter aí o jogo do galo para a gente poder ter torcida na Libertadores, né? E o galo recebe valor milionário. Olha que legal, hein? Vamos falar desses temas. E antes, queria mandar um abraço para a minha galera da Bruxelles. Gente, Bruxelles é a cerveja puro malte, né? Mistura talento e sabor. E tem uma novidade, hein? Tem uma novidade para você que mora em qualquer lugar do país, Se tiver supermercado e vendas, 985477553. Você pode ter aí a Bruxelles no seu estabelecimento. Os números estão aqui, ó, nessa faixa e também na descrição do vídeo. Liga lá e você vai ter a Bruxelles. Gente, puro malte. Só está dando sorte para o galão, viu? Bacana demais. Vamos ver no próximo... Vamos ver o primeiro tema aqui, né? Novo reforço do galo. Quem será que está mostrando aí um talento com os pés? Olha só. Quem está dando um show com a bola, hein? Ai, uma salva de palmas para o nosso presidente, Porque esse aí merece, hein? Dê um show aí, uma salva de palmas. Dê um show aí com a bola. Muito melhor para o jogador aí, né? Muito legal. E você sabe quem comentou isso, gente? Quem comentou aí esse talento nato, né? Que a gente vê aí. O nosso presidente realmente é um espetáculo. Eu estou muito satisfeito, cara. Estou muito satisfeito com ele. Estou achando que ele está fazendo um excelente trabalho. Quem comentou aí foi o Rubens Menin. Nada mais que Rubens Menin. Falou o seguinte. Esse nosso presidente é craque em todos os sentidos. Falou o Rubens Menin aqui, elogiando, né? A performance dele tanto com a bola, mas quanto à frente do galão. Quero saber. E você está gostando do presidente Sérgio Coelho? Comente aí que a gente quer saber a sua opinião, hein? E agora no oferecimento de Bruxels e loja do Galo Savas. Pessoal, já chegaram as camisas do Diego Costa. Liga lá. É 99950-0040. Você vai pedir para o Danilo, para a Adriana, para a Duda, para a Bárbara e para a Selma a sua camisa, o Diego Costa ou qualquer produto oficial do Galo. E eles entregam em qualquer lugar do Brasil. Então, loja do Galo Savas. Vai ter um atendimento de primeira e de uma família super atleticana. Um grande abraço a todos, né? Vamos então para o próximo assunto. Vamos ver o que nós vamos falar agora. Público em qual estádio. Gente, a Rádio Tatiaia lançou agora, através do Cláudio Rezende, conversou aí com seus ouvintes sobre as possibilidades. E olha só o que o Cláudio Rezende falou, né? Das possibilidades que o Galo tem para poder jogar esse jogo aí pela Copa Libertadores com o público, né? É muito importante essa decisão, porque realmente é um jogo de semifinal de Libertadores. Então, olha só o que falou Cláudio Rezende na Itatiaia. O Atlético está confiante. Por enquanto, os números sanitários de Belo Horizonte não mudaram. A gente vê aí uma situação em que outros setores estão sendo liberados. E a Secretaria de Saúde dando ok à Prefeitura de Belo Horizonte. O Atlético jogando em casa é o melhor dos mundos. Esse jogo, marcado para o dia 28 de setembro. Hoje estamos começando o mês. Esse jogo vai fechar praticamente setembro contra o Palmeiras no Mineirão. Pelo regulamento da Libertadores, Léo Figueiredo e amigos, o clube mandante pode fazer a troca de estádio de local em até 15 dias. No máximo 15 dias antes do jogo. Como está marcado para o dia 28, ainda tem tempo para o Atlético se movimentar, caso não haja liberação de público aqui em Belo Horizonte. O que que acontece? O Atlético vai esperar essa posição até a semana que vem. Não tem essa pressa, neste momento, de escolher um outro local. Até porque há confiança de que se os números não mudarem, o Atlético vai ter condições de jogar na sua casa sem ter que deixar Belo Horizonte. Se por acaso houver uma negativa, não vai ter público em Belo Horizonte, o Galo pensa no Mané Garrincha em Brasília, que é um estádio que está pronto, vem recebendo jogos da própria Libertadores ou do Flamengo. Então, a Comebol vai aprovar normalmente o jogo. Tem outras praças mais perto, né, que a diretoria do Atlético, logicamente, está analisando. O Cruzeiro está montando a sua estrutura para jogar em Sete Lagoas, mas o estádio teria que passar numa avaliação da Comebol, que seria mais difícil. A Comebol tem algumas exigências diferentes. Próprio Patinga é um cenário também parecido com o Sete Lagoas. Eu acredito que se não for em Belo Horizonte, Brasília é realmente o plano B do Atlético. É, mas eu não gostaria, né, de sair dos nossos domínios. Eu acho que é importante o Atlético jogar no Mineirão, né, está acostumado a jogar por aqui e a torcida também fez a diferença contra o River, né. E de qualquer forma, naquele episódio, claro, a torcida poderia ter realmente tomado as medidas. Estavam todos, estávamos, né, vou me colocar, né, eu não estava lá, mas estávamos todos eufóricos, né, mas eu acho que dá para arrumar, dá para corrigir e eu acho que jogar nos nossos domínios vai ser o melhor dos mundos, sim, jogar aqui. Acredito que o presidente, o prefeito, né, Calil vai ter essa sensibilidade, né, ele sabe da importância desse jogo e sabe também que, graças a Deus, a gente não teve um aumento, né, da contaminação. Ele também vai acompanhar os números e é muito importante que esse jogo seja no Mineirão com a torcida. Mas essa é a minha opinião, quero saber a sua. Vai comentando aí para a gente poder te ouvir, né, sobre esse assunto. No oferecimento de Brussels, de lojas do Galo Savas e também, sabe de quem? Do Aquabit. Gente, o Aquabit vai ser o maior parque aquático de Minas e um dos maiores do Brasil. Vai ter a maior piscina de ondas do nosso país e também a maior praia artificial do país. Então, gente, já adquira a sua cota, os telefones estão aqui na tela, tem na descrição. Você vai comprar cotas aí com 20, 30, 35%. É só falar que veio aqui dos canais, você vai ter vantagens exclusivas e quem falou também sobre o Aquabit é a nossa querida Karina. Olha só o recadinho que ela tem para dar para vocês, hein? Alô, pessoal, olha a novidade. Já está sendo construída aqui na Grande BH, o maior parque aquático de Minas Gerais, o Aquabit. São várias atrações para você e sua família. São vários toboáguas, rio lento, tirolesa, piscinas aquecidas, a maior piscina de ondas do Brasil. Ah, e tem 20% de desconto para quem está sócio agora. Visite um estande de vendas no Shopping Cidade Del Rey, Estação Os Sete Lagoas. Garanta o lazer da sua família o ano todo. Aquabit. Informações 31994068018. Fui! É isso aí, Aquabit na área. Esse foi o recadinho aí da Karina, né? Sensacional. Gente, liga agora, não perde tempo para você garantir os melhores preços nas cotas. Vai ficar pronto ano que vem, pertinho da Cidade do Galo. Eu estou lá, hein? Quero saber você. Vai lá e liga e fala que viu aqui nos canais, né? Vamos ver então outro tema, né? Já falamos do público no estádio, já falamos do nosso presidente com habilidade aí com os pés e vamos falar agora que o Galo recebe valor milionário. Gente, sensacional aí, sensacional esse tema, porque para quem não acompanhou, né? No começo a gente teve aí um planejamento do Galo vender 100 milhões, né? 100 milhões de cadeiras e camarotes, só que esse número ele teve que ser aumentado. A gente teve que aumentar o número de cadeiras e camarotes à venda, porque, na verdade, a prefeitura pediu condicionantes que ficaram bem mais caros. Então, aí qual foi o plano? A gente botou mais cadeiras para vender e também camarotes. E aí, esse dinheiro faz parte, né? Da construção do estádio, para que nós tenhamos aí o estádio totalmente construído com recursos próprios e também o estádio pago. E sabe o que aconteceu? O Galo simplesmente bateu essa meta. Tão importante, olha que interessante. Vendas superam expectativas e Atlético arrecada 160 milhões com cadeiras cativas e camarotes de futuro estádio. Gente, é muito importante esse número, porque ele é que faz com que isso aconteça. Olha só, essa construção de estádio, ela só é capaz, né? Se a gente comercializasse um valor mínimo de 100 milhões, que depois foi aumentado para quase 150 e nós já batemos 160 milhões. Somente com a comercialização desse setor, né? Que é o mais central no estádio, aí o Galo arrecadou 33 milhões, que são aquelas cadeiras principais. O Setor 2, que possui cerca de 3.600 cadeiras, estão próximos a bater mil cadeiras vendidas. Então, vai ser mais um recurso, olha que legal. E os lugares disponíveis do Setor 2 custam 35.980. Gente, quem quiser comprar, você nem ocupa aí limite do seu cartão. Você pode dividir até 72 vezes e ele vai debitar todo mês no seu cartão de crédito. Então, vale a pena aí quem quiser cadeira cativa, né? Muito legal. Então, todo mundo fica ligado aí que o Galo conseguiu realmente arrecadar o valor que precisava, né? Para poder suprir principalmente os condicionantes aí da Prefeitura, que eu particularmente acho um absurdo. Acho muito acima do normal. Mas, de qualquer forma, o Galo já bateu essa meta e já tem esse valor, né? E na véspera de completar 500 dias de obra, estádio do Galo chega a 35% de conclusão. Gente, olha que número fantástico. 35% o Galo já está com... O estádio já está com cara de estádio, né? Então, aqui ó. Cada etapa vencida e cada marco, como esses 500 dias, devem ser comemorados, né? Por todas as dificuldades e desafios que enfrentamos. Isso, claro, sem perdermos o foco para as próximas fases, que também serão muito desafiadoras. Falou o Bruno Muzi, né? E quem falou também foi o diretor aí, né? O diretor administrativo financeiro. Ele falou que no início do projeto havia uma projeção de arrecadação de cerca de 100 milhões, como eu havia falado com vocês, né? Hoje, podemos comemorar. Até que, no momento, essa receita ultrapassou 160 milhões. Então, isso é uma marca sensacional, né? Sensacional. Os 80 camarotes, gente, já foram vendidos. Todos eles foram vendidos. Segundo aí, o gerente de marketing, João Márcio Coelho Júnior. Então, está aqui, gente. Está aqui os números da obra, né? Agradecendo o GE, que está aqui sensacional essa matéria. Recomendo a leitura, né? Então, 35% do estádio já concluído. A matéria aí, que foi do Marcelo Cardoso, do GE. Cara, notícia mais do que espetacular. Merece aí a nossa salva de palmas, né? Salva de palmas para o Silvio Galo, que a gente está conseguindo aí o dinheiro todo para construir o nosso site com recursos próprios, hein? Muito legal. Pessoal, queria agradecer a presença de todo mundo, ó. Com barulhinho, daqui a pouco tem final de semana. Bruxels, Bruxels na área. Agradecendo aqui a loja do Galo Savassi. Agradecendo o Aquabit e todos os parceiros aqui dos canais. Mas é você, né? E é você que sempre nos apoia. Oi, show aí comigo, hein? Tiago de Araújo. Tiago de Araújo. Aí, o Tiago de Araújo e vocês, né? Que sempre me prestigiam e também não deixam de se inscrever, né? Então, todo mundo que já se inscreveu, muito obrigado. E todo mundo que não se inscreveu, me dá essa moral aí. Se inscrevam no canal e deixem o sininho de notificações ativado para toda vez que eu entrar ao vivo, você estar ligado aqui com a gente e entrar com a gente para participar, para ganhar prêmios. É, estamos sorteando aqui camisas, anuidades. Praticamente todos os dias a gente tem sorteio por aqui. Então, eu queria muito agradecer a presença de todos. E, ó, mais tarde a gente está de volta. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do Galão. Nós estamos em abstinência, né? Fica esse tempo todo o seu galo. Vai dar saudade. Mas, por aqui, pelo menos a gente vai falando das notícias e deixando você sempre à par de todas as novidades. Beleza? Gente, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem Herve lá hoje. Tem também o Beto que vai voltar. Tem aí o canal Alvinegro com o meu amigo André Repshow. Então, muita coisa para acontecer hoje. Te espero, hein? Te espero mais tarde e também volto. Grande abraço, pessoal. Até daqui a pouco.